O grande problema de não se colocar o implante é, ao longo do tempo, existir uma movimentação das peças dentárias que vão reduzir o espaço ou aumentar o espaço em causa. Em cima disso, também deixa de existir uma estimulação do osso. O organismo, sempre que precisa de ir buscar algo como cálcio, acaba por ir buscá-lo onde não está a ser estimulado por norma nessas regiões, o que vai tornar com que o osso fique mais fino, menos denso e que muitas das vezes acaba por nós termos que executar enxertos ósseos para regenerar e criar as condições necessárias para a colocação do implante nessa localização.